Então tá combinada, quase nada Tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano, nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podermos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Não sabermos sóis, sem estarmos sóis Abrimos a cabeça para que afinal floresça Mais que humano em nós É tanto a todo dito, é tão bonito Eu acredito num claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas e se o amor chegar pra nós De algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas e se o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que o seu caminhar já desenhou Porque toda razão Toda palavra vale nada Quando chega o amor É tanto combinado É quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano Nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podermos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabermos sóis, sem estarmos sóis Abrimos a cabeça para que afinal floresça O mais que um ano em nós Então tá tudo dito É tão bonito Eu acredito num claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas e se o amor pra nós Chegar de nós De algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas e se o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que o seu caminhão já desenhou Porque toda razão Toda palavra vale nada Quando chega o amor Que o seu caminhão já desenhou Que o seu caminhão já desenhou Passar De Mil Pu